Gente, mais uma produçãozinha. Essa é a nossa produção, tá? Gente, ignora a favelinha ali atrás, tá? Ai, tu tá gravando isso? Ué, tu tá aí? Como é que eu não vou gravar? Não tem como eu gravar de lá pra cá, eu vou gravar daí pra... Tu estendeu a nota de três reais? Sosseguem. Gente, isso aqui é a nossa produção, o nosso... coisa de luz. Minha princesa ali trabalhando, né? Fazendo o desenvolvimento do seu serviço. Eu tô mais pra empregada do que a princesa, né? E eu... Ah, você tá pra empregadinha? Eu que vou cortar a batata aqui. Você virou e mandou. Vou cortar a batata, vou tirar... Gente, a gente vai fazer salmão, tá vendo? E olha como minha esposa quer fazer, com essa pele do peixe. Não é assim que você faz. Tu já fez salmão? Tu já fez salmão alguma vez na vida? Tu já fez salmão? Não. Ah, então por que você tá falando de mim? Tu vai fazer salmão... Meu Deus, tu vai fazer salmão aqui com a pele do peixe. Vou. Caralho, não sabe cortar. Tu tá usando a faca aqui, eu vou usar. Caralho, não vai dar certo você encher no meu saco aqui, não vai. Não vai, eu tô te falando. Eu tô com uma faca na mão. Olha, tu para com a tua desgraça, hein? Tu para. Já parou? Tu tá enchendo o meu saco, cara. Me deixa em paz. Tu nem tem? Já sossegou? Posso cortar minhas batatinhas em paz? E aí, ó, gente, fica aqui, tá vendo? O celular bem posicionado ali, ó. Vai cortar as batatas, cara. Olha como a receita é feita, gente. Olha que coisa linda. Vai cortar as batatas, velho. Celulazinho. E olha lá como é que ela vai fazer, ó. Na verdade, já tá gravando direto, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Como é que a receita é feita. Olha lá, para vocês aí só fica na panelinha. Coisa linda, coisa linda. Gente, eu vou cortar minhas batatas. Não mais dá bagunça, né? Aquilo que a frutou nugget aqui ontem. E não tirou o óleo e nem lavou a panela. Mostra que é bagunça. Eu comi o nugget sozinho? Fala para mim, gatinha. Fala. Quem frutou foi você. Ah, mas você comeu também. Gente, eu vou cortar minhas batatas aqui e já volto. O bom de ter uma geladeira espelhada e suja, porque alguém fala cuspindo, é isso aqui. Eu falo, porque ninguém fala a geladeira, Lucas. Você. Gente, olha só. A Jennifer adora falar mal de mim, né? Mas olha as coisas boas que eu faço para a minha esposa. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Mostra não. Olha isso aqui. Por quê? A gente sai e às vezes ela fica com fome na rua, né? Olha as coisinhas que eu compro. Uma geleinha de mocotó, toddy, nescau, guaravitinha, que ela gosta de beber na hora do almoço. Quem é do tio que conhece a bolsinha do... Capo. Capo, tá vendo? De morango, de uva, suquinho, de laranja, de uva. Pô, pensei que eu estava clicando aqui, que estava mudando alguma coisa. Suquinho de laranja, mais suquinho de laranja, Del Valle de Pescego, que ela gosta. De uva, tá vendo? De uva aqui, ó. Mais guaracampi de garrafinha. E a cutiquinha aqui é meu. Estou cheio de fome. Gente, olha que coisa linda. Olha... O marido de vocês faz isso para vocês? O marido de vocês faz isso para vocês? Gente, se não faz, olha. Escolha outro marido, tá? Quase. Gente, já curtei a batatinha. Mentira, gente. Ele não curteu nada. E tá gravado ali e tal. O pessoal vai ver. Estão brincando, cara. É uma simples brincadeira. E aí, ó. O que a minha esposinha faz? Ela coloca sal a gosto e coloca... Sabor Ami. Sabor Ami. Sabor Ami. E aí vai... Ami. Ami? Ami. Ami. E aí ela bota azeitinho e vai fazer o quê? Leva na airfryer. A gente usa o azeitinho, olha lá. Já tá pronto, já. Quase pronto o arrozinho, mas o salmão não, né? Eu vou fazer o salmão agora. O salmão é rápido. É rápido? Bem rápido. Confio em você, então. Pode confiar. O que é que você tá falando? Olha aqui. Olha aqui. Ela usa... Ela usa... Tá vendo? Ela usa e agora ela fica falando que fui eu que sujei. Lucas, fora de ser falso. Eu odeio coisas em airfryer. Você tava na cozinha fazendo comida esses dias, cara. Eu odeio airfryer. Eu odeio airfryer. Porque fica tudo seco. Eu gosto de gordura, óleo. Hum, óleo. Gordura. Eu adoro. Isso aqui foi você. Gente, olha como é que... Tá podre a cozinheira. Olha a cozinheira de vocês, olha. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Você tá com esse lado? Eu acho que sim. Gente, olha que esposa prendada, gente. Olha que tudo. Sai de perto de mim. Cara, pra você fazer almoço aqui. Olha que tudo. Gente, limpinho. Cadê meu almoço, amor? Caramba, só o arroz tá pronto. Tô cheio de fome. Nem dormi ainda. Trabalhei a noite toda pra você. Caramba, hein? Caramba, hein? Olha, eu vou fazer o salmão. Posso fazer o salmão? Ah, não. Deixa eu fazer. Ah, não. Eu sei fazer. Sabe não. Vou fazer melhor do que você. Tudo que é temperado com limão, faço melhor do que você. Tem limão aí? Claro que tem, né? Tem? Tem. Você comprou? Mas já tem ali já há um tempão. Um, dois limões. Será que é? Muito ou será que é pouco? Pra ela eu acho que é pouco. Gente, juro pra você... Hum, esse limão tá estranho aqui, né? É estranho? É, tá meio estranho aqui na parte de baixo. Nossa, tá estranho mesmo. Parece você. Tá brincando. Ah, que isso. Tá brincando, meu irmão. Gente, tudo que é feito com limão, vou revelar aqui pra vocês. Jennifer não sabe fazer. Nenhum peixe, nenhum Jennifer sabe fazer. Nenhum. Porque tudo que vai tempero com limão, ela... Ó, isso aqui é batata. Tu botou batata num pote de açaí? Um pote de água pra não estragar. Nossa. Gente, precisamos de o Tapoé. Se alguém quiser doar, nós aceitamos. Cadê? Cortou? Nossa, gente. Nossa, eu nunca... Nossa, eu nunca tinha visto um salmão de perto. Sai, deixa eu fazer. Pera aí, dá licença. Deixa eu fazer. Gente, eu nunca tinha visto... Olha, gente, isso aqui é um salmão. Pra quem nunca viu, eu nunca tinha visto. Eu nunca vi um salmão de perto, tá? Gente, que legal. Gente, eu vou fazer esse salmão aqui, porque minha esposa já tá enjoando. Eu vou fazer. Gente, minha esposa já tá enjoando, então eu vou fazer esse salmão. Obrigado. Vocês jogaram água de salmão em mim. Vou fazer o salmãozinho aqui com o limãozinho pra vocês. Não tem como eu... Tem que lavar a salmão. Pera aí, deixa eu fazer o salmão. Caramba, eu quero gravar um vídeo aqui. Sem estresse, sem estresse. Olha, gente, tirei a pele do peixe. Agora ele tá despelado. E, enfim... Você vai fazer ou eu vou fazer? Faz, Lucas. Você já não tá fazendo? Eu falei, não tire a pele do peixe. Tu foi lá e tirou a pele do peixe. Agora... Mas você pegou sal do Himalaia, falou que vai fazer com manteiga, que você aprendeu no Masterchef, no último episódio e tal, tal, tal. E aí? Você me chamou o cachorro. Vai, vai. Todo espaço... Tem uma pele do negócio. O que tem aqui? Ainda tem pelezinha ainda. Vai lá, vai lá. É animal, amor. Você já viu alguém comer animal com pele? Você já viu? A gente assiste filme de pré-história. Você vê alguém comendo animal com pele? Eu te coloco. Ai, cara. Pelo amor de Deus. Tu já acabou? Já tá pronto? Nossa, que delícias, hein? Pra te passar o braço na frente. Deixa eu ver. Gente, olha esse salamão. Olha esse salamão. Que delícia. Foi você que fez? Sozinha? Sozinha? Sozinha. Sozinha. Só você? Não tem ninguém. Só você? Só eu. Tá bom, então. Gente, eu vou almoçar, tá? Ficou uma delícia. Eu não posso falar que ficou ruim, porque senão ela me bate. Ficou muito bom, tá, gente? Super aprovado. Super aprovado. Tchau. Tchau. Obrigado.